Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 28 de fevereiro, Santos Romão e Lupicínio. Também na atualidade, existem aqueles que descobrem o seu chamado à vida religiosa já na vida adulta, ou somente nessa fase, correspondem à vocação que já intuíam ter. Este foi o caso de Romão, francês que optou pela vida religiosa aos 35 anos. Romão nasceu em 390, era monge, discípulo do mosteiro de Ainai, um dos primeiros do ocidente, perto de Lyon, na França. No século IV, quando começava a florescer a vida monástica no ocidente, Romão se torna um dos primeiros monges da França. Para Romão, as regras de vida do mosteiro de Ainai eram muito brandas. Assim, ele decide se retirar, levando apenas uma bíblia, que era para ele mais do que suficiente para viver. Partiu para os monges desertos fora da cidade, da fronteira entre França e Suíça. Ele só foi encontrado depois de alguns anos pelo irmão Lupicínio. Lupicínio. Romão havia se tornado um monge solitário, mas aceitou Lupicínio como seu seguidor e aluno. Com o tempo, juntaram-se outros que também desejavam ser monges eremitas. Conta-se que Romão e Lupicínio viviam em paz e felicidade, quando o demônio resolve perturbá-los durante um retiro de oração. Quando se ajoelhavam para rezar, o demônio fazia chover pedras cortantes sobre eles, impedindo-os de continuar. Eles resistiam por um tempo, mas logo abandonaram as orações e o retiro. Ao chegarem numa pequena aldeia, hospedaram-se na casa de uma pobre mulher. Sem nenhuma vergonha, eles disseram o que havia acontecido, ao que a mulher lhes disse. Vós devereis lutar corajosamente contra o demônio e não temer os embustes e ódio daquele que tão frequentemente foi vencido pelos amigos de Deus. Se ele ataca os homens, é por medo de que eles, por suas virtudes, subam ao lugar de onde a perfidia diabólica os fez cair. Envergonhados, consideraram sua fraqueza, voltaram e com orações venceram o maligno. Devido à procura pela vida monástica, Romão fundou dois mosteiros masculinos, um em Lacome e outro em Pondati. Construiu também um mosteiro de clausura feminino em Bealme, colocando sua irmã como abadesse. Os três mosteiros seguiam as regras severas e disciplinares que Romão havia escrito e que para ele seria o correto para a vida dos mosteiros. Romão e Lupicínio orientavam espiritualmente os mosteiros masculinos. Quanto ao mosteiro de Bealme, Romão orientava pessoalmente a abadesse. Consta nos documentos da igreja que numa viagem feita por Romão e um dos seus discípulos chamado Pelade, ao sepulcro de São Maurício em Genebra, Eles ficaram hospedados num casebre, onde viviam dois leprosos. Romão abraçou a ambos com um gesto de acolhimento, solidarizou-se com suas dores e na manhã seguinte ambos estavam curados. Os documentos mostram que esta viagem foi cheia de prodígios e milagres. Depois dessa peregrinação, Romão voltou a viver recluso em sua cela num mosteiro, reencontrando-se com sua ansiada solidão. Romão morreu em 28 de fevereiro, de 463 aos 73 anos de idade. O culto a São Romão espalhou-se pela França, Bélgica, Suíça, Itália e por toda a Europa. As graças e prodígios que aconteceram e continuam a acontecer sob sua intercessão são numerosos, de acordo com os fiéis e os devotos, que mantêm viva sua devoção ainda nos dias de hoje. Que possamos pedir a intercessão desses santos. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor Deus, nós vos bendizemos pela vida de vossos servos Romão e Lupicínio e pedimos a graça de saber imitar seus exemplos, lutando contra o pecado para a maior glória de vosso santo nome. Pela intercessão de vossos servos, São Romão e São Lupicínio, livrai-nos das ciladas do inimigo, aumentai as vocações sacerdotais e religiosas e protegei a vossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Romão e Lupicínio, rogai por nós.